As vésperas das eleições municipais, o que pode e o que não pode. A gente vai entender agora quais são as regras que devem ser seguidas pelos candidatos e também pelos eleitores. Deixa eu conversar aqui agora com um advogado especialista em direito eleitoral. Muito bom dia, né? Seja bem-vindo ao TV Jornal Manhã. Aqui o Emílio Duarte Souza. Muito obrigada pela sua participação. Vamos falar sobre essa reta final, né? Primeiro, os candidatos, o que é que os candidatos podem e não podem fazer a partir de agora. Ainda pode fazer campanha? Bom dia, telespectadores aí do TV Jornal, Caru Arul, região e pela internet para qualquer lugar do mundo, né? É um prazer poder voltar aqui. No estado de Pernambuco, a gente foi o estado pioneiro e depois vários TREs no Brasil adotaram a medida. editou uma resolução administrativa número 372 de 2020, que proibiu todo e qualquer evento de campanha que fomentasse a aglomeração por conta da pandemia, do aumento significativo dos casos da pandemia do novo coronavírus. Então, ou seja, já não pode... Então, algumas datas que a gente poderia discutir aqui, como o fim dos comícios, né? O fim das carreatas e passeatas até a véspera da eleição. Então, isso já está proibido por essa resolução. Na verdade, o que se pode fazer é campanha virtual, ainda pode fazer visitas, né? Mas a campanha virtual, lembrando também aos candidatos e eleitores, que só pode pedir voto para o seu candidato até o dia 14. Dia 14 é o último dia de campanha eleitoral. Você pode fazer uma visita, distribuir um panfleto, né? E dia 15 é a eleição. Não existe mais campanha de eleição. Na verdade, continua o proibitivo do famoso boca de urna, né? Também a boca de urna digital. Não se pode fazer boca de urna digital. No dia da eleição, você pedir voto pela internet, você pedir voto para seus amigos fazer propaganda, não pode. Então, outro crime também, que aí é um pouco mais comum nas regiões do Agreste e Sertão para cima, é o famoso transporte irregular de eleitores. É um crime muito comum, sobretudo na zona rural. Para fazer transporte dos eleitores, o TRE, a Justiça Eleitoral, faz convênio com o Poder Público, com a municipalidade, para que o maior número de pessoas tenha acesso às zonas eleitorais para exercer o seu voto, não é? Então, ou seja, cada vez mais que a abstenção seja menor ainda. Mas ocorre que algumas pessoas ainda insistem em fazer transporte no seu veículo, que não seja cadastrado pela Justiça Eleitoral junto aos cartórios de cada zona eleitoral. Então, esse é um crime previsto, inclusive com a maior pena do direito penal eleitoral, é o transporte irregular de eleitor. Então, tanto o candidato como o motorista que estiver fazendo, efetuando a irregularidade, poderão responder criminalmente, não é? Outro crime aí, bastante comum em todos os lugares do Brasil, é o famoso derrame de santinhos. Na véspera, as pessoas na frente dos colégios, onde tem votação, onde funcionam os zonas eleitorais, eles fazem aquele derrame de santinhos, jogando papel, que realmente, além de ser contra a natureza, contra o meio ambiente, sujar a cidade, é um crime também eleitoral. Agora, no dia que você me perguntava, e aí para que o telespectador tire sua dúvida, o eleitor pode manifestar a sua decisão. Nós estamos numa democracia, uma jovem democracia, apesar que ultimamente a gente tem recebido bastante atentado contra a nossa democracia, ainda estamos sob a égide do Estado Democrático de Direito, e aí a gente pode votar com um bóton, botar uma bandeira do seu candidato, uma praguinha, enfim, votar com as cores do seu candidato, você faz a sua manifestação, que a lei permite, desde que seja silenciosa, juntar 10, 15 pessoas, todo mundo com a mesma propaganda de um candidato, aí está configurado propaganda, que não é o caso. Mas o eleitor, sim, pode você, sua esposa, seu marido, seu filho, pode ir ao local de votação, manifestando silenciosamente a sua escolha para a eleição do dia 15. Emílio, só para encerrar, em relação ao domingo, na verdade, algum candidato, por exemplo, que esteja fazendo boca de urna, o pessoal que esteja trabalhando para ele, ele pode ser preso? E o eleitor também? Ele pode ser preso no dia, no domingo? É, isso é uma confusão que a gente tem com relação ao decreto, na época que era, no tempo sombrio da ditadura, que, inclusive, tem muita discussão da conveniência de ainda estar valendo, que é o eleitor não pode ser preso cinco dias antes e até dois dias depois da eleição, exceto se for flagrante da lei. Então, esses crimes eleitorais, sendo flagrância, ele vai ser detido, sim, como todas as eleições, infelizmente, a gente vê caso da tentativa do crime de boca de urna, e aí não é permitido. Então, a gente participou, inclusive, de uma coletiva da Sede da Polícia Federal em Recife, 15 dias atrás, de vários e vários equipamentos, chamado drones, aquele para fazer a vigilância, auxiliar no combate a esse tipo de crime, compra de voto, captação lista de sufragio, e a mesma boca de urna serão utilizados aqui no estado de Pernambuco. Então, a Polícia Federal também vai ter este recurso a mais para que evitar essa prática que não corrobore em nada. O que a gente deseja é que, no domingo, surja das urnas aqueles candidatos eleitos que realmente fizeram por merecer e seja expressa a vontade soberana de sua excelência, o eleitor. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado à audiência e o carinho de vocês.